A gente fala muito de dancinha, mas o pessoal lá na Europa está pensando em coisas bem mais sombrias em relação ao TikTok. O Parlamento Europeu decidiu hoje proibir o uso do aplicativo da rede social em telefones e dispositivos de serviço dos funcionários e dos eurodeputados e ainda recomendou que ele não seja instalado em aparelhos pessoais. A proibição ocorreu um dia após decisão semelhante ter sido tomada pelo governo dos Estados Unidos. O Parlamento Europeu justificou a medida como forma de segurança. Em nota, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Mezzola, e o secretário-geral, Alessandro Tiocelli, afirmaram que a proibição do aplicativo chinês em celulares, tablets e laptops de serviço começa a partir do dia 20 de março.